Eu vou mostrar para a galera que o vaqueiro tem talento Na vaquejada vão correr bom de jumento Eu vou mostrar para a galera que o vaqueiro tem talento Na vaquejada vão correr bom de jumento Meu jegue é pequeno mas o bicho é danadinho Virou meu xodãozinho porque ele não arreia Quando murcha as orelhas o vaqueiro sai na frente E não tem boi valente que a gente não bota perra Na vaquejada só puxa pra derrubar Vamos pra ganhar, vamos pra ganhar Tá misturado o sucesso do povão O jumento bom de gado e o vaqueiro campeão Eu vou mostrar para a galera que o vaqueiro tem talento Na vaquejada vão correr bom de jumento Eu vou mostrar para a galera que o vaqueiro tem talento Na vaquejada vão correr bom de jumento Isso é farda pisar Olha o repertório do vaqueiro O jegue é pequeno, mas o bicho é danadinho Virou meu xodãozinho porque ele não arreia Quando murcha azureia, o vaqueiro sai na frente E não tem boi valente que a gente não bota peia A vaqueira é dançada com um espa derrubar Vamos pra ganhar, vamos pra ganhar Tá misturado o sucesso do sertão O jumento bom de gado e o vaqueiro campeão Eu vou mostrar para a galera que o vaqueiro tem talento Na vaquejada vão correr bom de jumento Eu vou mostrar para a galera que o vaqueiro tem talento Na vaquejada vão correr bom de jumento Eu vou mostrar para a galera que o vaqueiro tem talento Na vaquejada vão correr bom de jumento Eu vou mostrar para a galera que o vaqueiro tem talento Tá maquejada, vou correr pra mim, Juventus Playal do estúdio Alô, meu Jandim do acordeon Isso é diferente O seu José, larga do meu pé Eu quero sua filha pra ser minha mulher Eu sou o pião, eu tenho coração Eu não sou o doutor que o senhor sonhou Pra casar com ela, mas eu tenho amor Eu sou o pião, eu tenho coração Pião também tem coração Vai como é bom, acorda de manhã com o cantado galo Passa o tito azul, não remicha do cavalo O gua que eu respiro tem cheiro de mato Vai como é bom, tira a leite do gado e passear na roça Pega a palha de coco pra fazer palhão roça Dança a porra de baixo em volta da fogueira Minha tristeza é não ter do meu lado a mulher que amo Saber que ela me quer ser meu desengano Não sei mais o que faço pra agradar o pai dela Amanhã cedo eu vou falar a verdade bem na cara dele Que a minha felicidade é a filha dele Se ele não deixar eu vou fugir com ela Com o seu José, larga do meu pé Eu quero sua filha pra ser minha mulher Eu sou o pião, eu tenho coração Eu não sou o doutor que o senhor sonhou Pra casar com ela, mas eu tenho amor Eu sou o pião, eu tenho coração Pião também tem coração Isso é fara, pisara Lançamento 2019, promocional, menino Ai como é bom Acordar de manhã com o candado galo Passa o tito azul, não remicha do galo O ar que eu respiro tem cheiro de mato Ai como é bom Tirar leite do galo e passear na roça Acabalhar de coco pra fazer palhoça Dançar porró de baixo em volta da fogueira Minha tristeza é não ter do meu lado a mulher que amo Saber que ela me quer ser meu desengano Não sei mais o que faço pra agradar o pai dela Amanhã cedo eu vou falar a verdade bem na cara dele Que a minha felicidade é a filha dele Se ele não deixar eu vou fugir com ela Você é o José, larga do meu pé Eu quero a sua filha pra ser minha mulher Eu sou o pião Eu tenho coração Eu não sou o doutor que o senhor sonhou Pra casar com ela, mas eu tenho amor Eu sou o pião Eu sou o pião Eu tenho coração Eu não sou o doutor que o senhor sonhou Pra casar com ela, mas eu tenho amor Eu sou o pião Eu sou o pião Eu tenho coração Pinhão também tem coração Lançamento Paz da Pisada Vem, chama a galera Faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, descer Descer, descer, descer Descer, descer Vem, chama a galera Faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, descer Descer, descer Descer, descer Joga pra cima aí, menino Isso é parda pisada Vai no swing do ar AGM Estúdio Tá junto com o baquilo também Esse seu namorado te abandonou Não fica deprimida e nem vai sofrer É tocar maquiagem e passar o batom Não vai chorar porque não merece você Escolhe o melhor look pra balada Convida as amiguinhas pra parada E faz ele sentir o que perdeu Respeita esse corpinho que tá pra te deu Hey, chama a galera Faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, descer Descer, descer Descer, descer Hey, chama a galera Faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, descer Descer, descer Descer, descer Alô, vaqueiro Alô, nego moragó Alô, vaqueiro velho Vá no swing, vá no swing E se seu namorado te abandonou Não fica deprimida e nem vai sofrer É tocar maquiagem e passar o batom Não vai chorar porque não merece você Escolhe o melhor look pra balada Convida as amiguinhas pra parada E faz ele sentir o que perdeu Respeita esse corpinho que tá pra te deu Hey, chama a galera Faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, descer Descer, descer Descer, descer Hey, chama a galera Faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, descer Descer, descer Descer, descer Descer, descer Bada pisada Vai no swing do barqueiro Uh! 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 Sucesso meu parceiro Elson Vaqueiro Sonorização Eletro Lopes Meu parceiro Caldeano Oh! Vaqueiro Red Pé Uh! Eletro Lopes Não tô mais aguentando ficar desse jeito Meu coração temoso, quer te assumir Seu marido raivoso tá desconfiado E eu tô vendo a hora dele te escurrir Mas todo mundo na cidade fala que ele é bravo Que andar armado é muito perigoso Olha que culpa tem o meu, se ele não sabe te amar E você vem me procurar só pra fazer gostoso Imagina o seu sonho aqui na minha cama Você se derrete toda a pica molhadinha Que o banho de lima que é garantido E a mordida no umbigo faz parte a chupadinha Imagina o seu sonho aqui na minha cama Você se derrete toda a pica molhadinha Que o banho de lima que é garantido E a mordida no umbigo faz parte a chupadinha Que o banho de lima que é garantido E a mordida no umbigo faz parte a chupadinha Que o banho de lima que é garantido E a mordida no umbigo faz parte a chupadinha Não tô mais aguentando, fica desse jeito Meu coração teimoso quer te assumir Seu marido raivoso tá desconfiado E eu tô vendo a hora dele descobrir Mas todo mundo na cidade fala que lembra Porque andar armado é muito perigoso Fala que culpa tem, você não sabe te amar E você vem me procurar só pra fazer gostoso Imagina se ele sonha aqui na minha cama Uma cecidada reditona fica molhadinha Que no banho de limpa, quem é garantido E a mordida no umbigo faz falta chupadinha Imagina se ele sonha aqui na minha cama Uma cecidada reditona fica molhadinha Que no banho de limpa, quem é garantido E a mordida no umbigo faz falta chupadinha Que no banho de limpa, quem é garantido E a mordida no umbigo faz falta chupadinha Que no banho de limpa, quem é garantido E a mordida no umbigo faz falta chupadinha Aô, repertório diferente Isso é Farda pisar do papai Isso é Kesslinger Sucesso dos paradões, aí papai Ô pancada menino A vaquejada começou, o paradão tocando As binas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaque ele cava louca, mas que eu nem quem vai pegar Eu tô da idade, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo a mão e torta, adivinha quem ganhou Tu não via, me escuta, sai lá desse imprensado Monta aqui no meu cavalo, vamos ali fazer amor Monta logo vai, monta logo vai E vai quicando, rebolando no galope do papai E monta logo vai, e monta logo vai E vai quicando, rebolando no galope do papai A maquejada começou, o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o marqueiro acaba louca, mas que eu nem quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama Na canhota puxa o rabo, a mão entorta Adivinha quem ganhou, eu não ouvi a minha escuta Sai lá desse pensado, monta aqui no meu cavalo Vamo ali fazer amor Monta logo vai, monta logo vai E vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, e monta logo vai E vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, e monta logo vai E vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, e monta logo vai E vai quicando, rebolando no galope do papai Sucesso na Segundo CD É quem é de vaqueiro É quem é de vaqueiro Ela quer ser atalha Mas gosta do desmantelha É quem é de vaqueiro É quem é de vaqueiro Ela não pode ver cavalo Que pensa que é dinheiro Sucesso na Segundo CD Ela chega na vaquejada Querendo ser patricinha Junta com as amigas Ela nunca está sozinha De olho na pista Procurando o caminhão E falando pras outras Que vai botar pressão O louco não grita Valeu, boi Corre pra pista Pra ver quem foi E o louco não grita Valeu, boi Corre pra pista Pra ver quem foi É quem é de vaqueiro É quem é de vaqueiro Ela quer ser atalha Mas gosta do desmantelha É quem é de vaqueiro É quem é de vaqueiro Ela não pode ver cavalo Que pensa que é dinheiro É quem é de vaqueiro É quem é de vaqueiro Ela quer ser atalha Mas gosta do desmantelha É quem é de vaqueiro É quem é de vaqueiro Ela não pode ver cavalo Que pensa que é dinheiro Ela chega na vaquejada querendo ser padrezinha Junto com as amigas, ela nunca tá sozinha De olho na pista procurando campeão Falando pras outras que vai botar pressão O loco não grita, valeu foi Corre pra pista, pra ver quem foi O loco não grita, valeu foi Corre pra pista, pra ver quem foi É quem é de vaqueiro É quem é de vaqueiro, ela quer ser Mas gosta do desmantelho, é quem é de vaqueiro É quem é de vaqueiro, ela não pode ver cavalo Quem pensa que é dinheiro, é quem é de vaqueiro É quem é de vaqueiro, ela quer ser Mas gosta do desmantelho, é quem é de vaqueiro É quem é de vaqueiro, ela não pode ver cavalo Quem pensa que é dinheiro Farra da pisada Ao swing do vaqueira As novinhas estão evoluindo Elas estão subindo de nível Tá viciada nesse bagulho Já chegou no nível Vai, 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 danadinha Vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha Vai, senta na maldade Vai, danadinha Vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha Vai, vai, danadinha Vai, vai, novinha Vem, novinha Vai, novinha O que tu bebe Que tu fica assanhadinha O que tu bebe Que tu fica assanhadinha Tá viciada nesse bagulho Já chegou no nível Vai, vai, danadinha Vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha Vai, vai, danadinha Vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha As novinhas estão evoluindo, elas estão subindo de nil Tá viciada nesse bagulho e já chegou no nível Vai e vai danadinha vai sentando a maldade Vai e vai danadinha vai Vai, vai danadinha vai Oba novinha, vem novinha, vai novinha O que tu bebe e o que tu fica sanhadinha Oba novinha, vem novinha, vai novinha O que tu bebe e o que tu fica sanhadinha Tá viciada nesse bagulho e já chegou no nível Vai, vai danadinha vai sentando a maldade Vai, vai, danadinha, vai Vai, joinha, estúdio A seta dos sons Opa, cara, menino Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Mesmo que tenha outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou uma noite fria Quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não posso mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou uma noite fria Quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar Isso é sucesso, menino Farda pisada Play Audio Studio Alô, meu jardim do acordeão Simbola Olha o piseiro do vaqueiro Farda pisada, papai Roberto CD A solidão tá me custando caro Que os parado que eu compro Não dou conta de pagar O escuro do meu carro E tá ficando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou dar os meus rolê Pra te esquecer e volto E cada vez pensando mais, mais Mas de mim não sai mais Mas é uma pra frente e dois pra trás Ô baby, volta pro seu nego 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 Solidão tá me custando caro, que os baratos que eu compro não dou conta de pagar No escuro do meu quarto, tá ficando claro, e dormir sem você aqui não dá Vou dar os meus rolês pra te esquecer e volto, cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai Mais, mais, é uma pra frente e dois pra trás Baby, volta pro seu negros Ome então eu bebo, ome então eu bebo Ome então eu bebo, ome então eu bebo Ome então eu bebo, ome então eu bebo AGM Estúdio! Meu parceiro Marco Bess Ah, meu vaqueiro Meu parceiro Tão Maldade Ah, musica Olha, eu não tenho esfora de ouro Até a minha roupa é feita de couro Eu sou vaqueiro e o que eu ganho é pouco Eu não tenho canto nem pra cá, amor Eu não tenho como juntar meu gado Se tenho cela, não tenho cavalo Eu só deixo cair sem badalo Chicote quebrado e rugas no rosto Eu não uso hidratante importado O meu perfume é o cheiro do gado Sua do cavalo, lava minha roupa Ei, mulher de gado Pensei no vaqueiro apaixonado Ei, mulher de gado Pensei que o vaqueiro tá virado Ei, mulher de gado Pensei que o vaqueiro tá quebrado Ei, mulher de gado Você quebrou o vaqueiro e caiu do cavalo Olha, eu não tenho esfora de ouro Até a minha roupa é feita de couro Eu sou vaqueiro e o que eu ganho é pouco Eu não tenho canto nem pra cá, amor Eu não tenho como juntar meu gado Se tenho cela, não tenho cavalo Eu só deixo cair sem badalo Chicote quebrado e rugas no rosto Eu não uso hidratante importado O meu perfume é o cheiro do gado Sua do cavalo, lava minha roupa Ei, mulher de gado Pensei no vaqueiro apaixonado Ei, mulher de gado Pensei que o vaqueiro tá virado Ei, mulher de gado Pensei que o vaqueiro tá quebrado Ei, mulher de gado Você quebrou a cara e caiu do cavalo Vamos ao piseiro do vaqueiro Isso é para pisar Vem, vem, vem Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma norrinha e ela pescou pra mim Dudu olhou pra mim E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma norrinha e ela pescou pra mim Dudu olhou pra mim E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Olha, mamãe, que é mamãe Eu mamei pra eles feitos Imagina uma norrinha gostosinha desse jeito Mamãe, que a mamãe Eu mamei pra eles feitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Vixe que peitão Vixe que bundão Vixe que pernão Olha só que mulher down Vixe que peitão Vixe que bundão Vixe que pernão Olha só que mulher down Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu olhou pra mim E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu olhou pra mim E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que a mamãe Eu mamei pra nos peitos Imagino uma novinha gostazinha desse jeito Mamãe que a mamãe Eu mamei pra nos peitos Imagino uma novinha gostazinha desse jeito Vixe que peitão, vixe que bundão Vixe que pernão, olha só que mulherão Vixe que peitão, vixe que bundão Vixe que pernão, olha só que mulherão Aô, e nele? Servar da Pizarra Qual o swing do baqueno aí, papai? Uh! 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 Hoje eu tô desejando, eu perguntei alguém, ela me respondeu Quero dançar porra beijando, ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei alguém, ela me respondeu Quero dançar porra beijando, hoje mata o meu desejo E também mata o desejo dela, e foi a noite toda assim Ela é grudada em mim, porra pra ser bom tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo, eu garanto, é dançar porra beijando E foi a noite toda assim, ela é grudada em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo, eu garanto, é dançar porra beijando Isso é para bizarra Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei alguém, ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei alguém, ela me respondeu Quero dançar porra beijando, hoje mata o meu desejo E também mata o desejo dela, e foi a noite toda assim Ela é grudada em mim, porra pra ser bom tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo, eu garanto, é dançar porra beijando E foi a noite toda assim, ela é grudada em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo, eu garanto, é dançar porra beijando Porra pra ser bom tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo, eu garanto, é dançar porra beijando Só porque mudei meu jeito de agir Tá percebendo a diferença, né? Faz tempo que eu não pego no seu pé Eu não reclamo quando você vai sair Pra onde vai com quem tá nem aí Deixa que eu tô até gostando Faz tudo parte dos meus planos Tá dando certo, tanto é Já passou da hora de você ir E você ainda está aqui Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 nem que eu morra Sufocado de ciúme Engasgado de saudade Eu vou fingir essa maturidade Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Nem que eu morra engasgado de ciúmes Sufocado de saudade Eu vou fingindo essa maturidade Tá dando certo, tanto é Já passou da hora de você E você ainda está aqui Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Nem que eu morra sufocado de ciúmes Engasgado de saudade Eu vou fingindo essa maturidade Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Nem que eu morra sufocado de ciúmes Engasgado de saudade Eu vou fingindo essa maturidade Parabéns 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 Parabéns